Este acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã deste domingo, na rua São Salvador, no bairro Parzianelo, em Pato Branco. Este veículo polo acabou batendo contra um portão de uma residência. Com a batida, uma mulher precisou de atendimento dos profissionais do SAMU. Ela foi encaminhada para atendimento médico na unidade de pronto atendimento 24 horas de Pato Branco.